Atacar o Supremo, como fazem hoje determinados grupos, é fustigar a própria democracia do país e isso preocupa. Temos um STF heterogêneo que pode, muitas vezes, não corresponder a todas as expectativas, mas isso não permite colocar em dúvida a seriedade da instituição e de seus membros que têm a responsabilidade de zelar pelo cumprimento da Constituição. Num momento como este, deseja-se um Supremo vigoroso, distante de titubeios, idas e vindas que possam contribuir para debilitar a credibilidade da instituição.